Ei lá 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 lá. Seja bem-vinda Bruna. Pelo amor de Deus, vocês não vão me perguntar coisas... Não, vou falar nada. Bruna, posso-lhe garantir que eu não lhe farei a pergunta do consentimento. Aquela pergunta que me saia assim. Bruna, se por vent... Não, estou a brincar, não faria esta pergunta. Tá. A não ser que alguém tenha muita vontade e curiosidade... Ninguém vai querer saber isso. Está convencida disso? Ah, não. Está mais, enfim. Bruna, se a sua proximidade à Tânia é jogo... Não. Porque eu não... Espero. Tá. Marco. Marco, não lhe disse a pergunta. A sua resposta é verdadeira. Quer agora elaborar sobre isto? Porque eu acho que aqui, independente de qualquer coisa, nós temos a escolha de estar mais próximos de um do que de outros. E como eu falei, a Tânia foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade, assim, de criar algo com alguém. Foi ela que me deu esse espaço. Então, partiu dela até e não de mim ficar próxima dela. E depois a gente se deu muito bem. Então, essa é a resposta. Muito bem. Está respondido. Próxima pergunta. Afastou-se do Bernardo propositadamente a partir da gala de domingo? Não. Aguarda um pouco. É, não foi proposital. Eu acho que estou normal. Porque, tanto aqui como lá fora, independente do lugar que eu esteja, eu gosto de levar todas as minhas relações amorosas, de qualquer forma, de uma forma saudável. E eu reajo assim, eu sou mais calma, menos tão impulsiva nas coisas e eu gosto de dar um passo para trás e observar primeiro antes de fazer. Então, não, eu sou, estou normal. Essa é a Bruna. Acha que o Bernardo é impulsivo? Acho. A sua resposta é a verdadeira. Espera, antes de elaborar sobre isso, gosta que o Bernardo seja impulsivo? Gosto. Mais uma verdade. Fala-me um bocadinho disto. Porque eu gosto da Bruna do jeito que a Bruna é, mas eu gosto de pessoas diferentes de mim, tipo assim, personalidades diferentes. Eu gosto de estar com pessoas que não sejam o mesmo que eu, não sei se estou sendo clara. Sim, é uma espécie de os opostos atraem-se. É por aí que a gente vai. Muito bem, Bruna. Vou fazer-lhe uma pergunta agora aberta aqui às sugestões dos nossos companheiros da sala. Tá. Mas vou filtrar as perguntas. Pelo amor de Deus! Qual é a pergunta que gostariam de ver feita à Mari? É óbvio. É óbvio, amiga. Vai haver consentimento na casa. Não, não, não. Se está apaixonada pelo Bernardo. Isso é duro. Fizemos ao bem. As duas, é as duas. Fizemos ao bem. Mas na verdade, a Bruna disse logo que não queria responder essa pergunta. Mas ela está a brincar. Qual é a pergunta afinal? É se está apaixonada pelo Bernardo. Se está apaixonada e do consentimento. O consentimento é a seguinte. Eu vou filtrar. Faço só uma dessas duas. Ok. Ou apaixonado. A do consentimento. A pergunta é a seguinte. Está apaixonada pelo Bernardo? Não. A sua resposta. É verdadeira. Quer falar sobre isso? Posso falar? E como eu disse antes... Antes, eu já passei por muita coisa na minha vida, nos meus relacionamentos. Então, eu prefiro ir com mais calma. Não sei se isso é bom ou não. Mas é a forma como eu me sinto mais confortável. Ele é uma pessoa apaixonante. Então, a probabilidade de eu me apaixonar por ele, sim, existe. Mas, gosto de ir com mais calma. Enfim, todos os sentidos de relacionamento aqui dentro. E aí